O que? Três horas pra chegar um mecânico? Ai, eu te pago pra quê? Pra você me deixar aqui parada no meio do nada. Oi moça, eu sou mecânico. Se você quiser eu posso te ajudar. Mecânico? Você não tem um jeito melhor de abordar a mulher não? Chamar pra sair, sei lá. Oi moça, eu não tô dando em cima de você não. Inclusive eu sou casado. Eu só quero te ajudar mesmo. Então tá né, faz aí o que você sabe. Não tem ninguém pra me ajudar, então pode ser você mesmo. Moça, eu já sei o que é. Em cinco minutinhos eu resolvo. Vamos né, que já deu cinco minutinhos e eu tô atrasada. Pronto moça, falei que em cinco minutos eu ia resolver. Ai, que bom que acabou. Então moça, tudo ficou duzentos reais só, tá bom? O quê? Duzentos reais? Você acha mesmo que eu vou pagar duzentos reais porque você ficou cinco minutinhos arrumando meu carro? Tá bom moça, mas sabe o que? Isso é meu sustento. E se você acha caro, não precisa pagar não. Eu nem quero mais sugerir. Ou você paga ele, ou eu vou destruir esse carro inteirinho. Uai, seu app de vídeos curtos.